Deixa eu começar então, vamos lá, site principal aqui. Gente, vamos lá, esse daqui é o principal portal de compras do governo federal, né? E o que eu quero te mostrar a partir de agora, tá? Vamos dar uma olhadinha nos segmentos, nas compras, nos produtos, nos serviços que o governo compra, que o governo tem contratado. Então eu vou acessar o site www.gov.br barra compras, tá? E eu não quero que você se preocupe agora com as oportunidades, porque na semana gratuita, na primeira aula, eu vou te dar todo o tutorial completo de como você baixar os editais. Flávio, o que é um edital? O edital é como se fosse ali o caderno que traz as regras daquela licitação, né? O que o governo vai comprar, quanto que ele vai pagar, como que vai se dar a entrega. Mas isso eu vou te mostrar na aula 1 da semana do analista de licitação. Hoje a gente vai falar das áreas de atuação e dos segmentos, tá? Descendo um pouquinho, então, aqui a tela, eu vou clicar em fornecedor, né? Vou descer um pouquinho a tela, vou aqui em consulta detalhada. E não se preocupa, porque depois eu vou te dar todo esse passo a passo durante a semana, como que você vai ter acesso aos editais. E eu quero acessar agora o aviso de licitações do dia. Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas másteres de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim, o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se. Bom, pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui nos segmentos. Dá uma olhada só. O governo, ele compra de A a Z, né? Tem até uma frase aí bem... Na internet, uma frase bem conhecida, né? Que o governo, ele compra de alfinete a foguete. E aqui eu não tô falando só de produtos. Nós estamos falando também de serviços, de obras. É muito difícil pensar em um segmento que o governo não compre, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos produtos e serviços e obras que o governo publicou somente hoje, ó. Dia 23 de janeiro, somente hoje. Objeto, arrendamento de pastagem. Aquisição de materiais para manutenção de higiene e de limpeza. Olha lá, presta atenção. Fornecimento de fraldas descartáveis. Gente, olha só. A dificuldade é praticamente zero. Veja só, o analista master de licitações, como que ele pode trabalhar? Flávia, peguei aqui, ó, essa licitação aqui para comprar fralda descartável. Como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Então, eu como analista de licitação, e pode ser a Ana, pode ser o Daniel, pode ser o Douglas, todo mundo, o Fabiano, todo mundo que tá aqui participando da live, qualquer um de vocês. Você pode simplesmente pegar essa oportunidade, né? Quem é o analista? E são duas formas principais. Tem algumas outras formas que eu vou te explicar durante a semana. Mas as principais são duas formas. Você pode atuar, e tem gente que é empresário, tem gente que tem empresa e que quer vender diretamente para o governo. Então, vamos supor que eu sou empresário e vendo fraldas descartáveis. Eu posso aproveitar essa oportunidade, aplicar o conhecimento do analista master de licitação e participar dessa oportunidade para vender fralda descartável para o governo. Mas eu não tenho nada a ver com fralda. Eu não tenho nada a ver com fralda, eu não tenho empresa, não quero abrir empresa. E esse negócio de abrir empresa não é comigo. E eu ainda assim posso ser um analista master e faturar acima de 10 mil? Claro! Você vai representar clientes que vendam fraldas descartáveis. E, gente, são centenas, milhares de empresas que vendem fraldas descartáveis. E você vai simplesmente fazer a representação. Então, você vai prospectar clientes que vendem fraldas descartáveis com o passo a passo que eu vou te ensinar na aula 2 da semana do analista de licitação. Aula 2, roteiro completo, você vai fazer o download completo do material que eu uso para prospecção do cliente, que os meus alunos utilizam e que se aplicados, da forma que eu vou te orientar na semana, você já sai essa semana com os seus primeiros clientes em mãos. E aí você vai fazer a ponte. Ou seja, eu, por exemplo, a Ana, a Aparecida, o João, especialista em licitações como analista master de licitação, represento aqui o meu cliente que vende fraldas descartáveis e vendo ali para a prefeitura X, para o hospital Y. Vendo e ganho comissões. Então, a gente vai falar também como que você vai faturar suas comissões. Se você cobra uma mensalidade, você cobra uma comissão pelo êxito, tudo isso, pessoal, a gente vai falar durante a semana do analista de licitação. Aqui eu só quero que você entenda como que você vai trabalhar como analista de licitação, tá? Fazendo esse meio de campo. Então, veja, quem quer trabalhar como analista master representando empresas, você não precisa ter capital, você não precisa abrir empresa, você vai simplesmente fazer a ponte entre o empresário e o governo que está ali comprando, contratando, necessitando ali daquele produto, daquele serviço, daquela obra. Então, vamos continuar aqui olhando as áreas de atuação, tá? Os segmentos ali. Ó, próxima oportunidade, somente de hoje, tá? Estou vendo somente as oportunidades de hoje, que foram publicadas aqui nesse portal, que é o maior portal de compras do Brasil. Gêneros alimentícios, material de acondicionamento, embalagens, aquisição de gás, outra oportunidade, vamos para a próxima aqui. Aquisição de materiais odontológicos, aquisição de material de informática. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, ó, recepcionista, portaria, copeira. Então, você pensa num órgão público aí na sua cidade, tem vários órgãos públicos, tem as prefeituras, tem os hospitais, tem as creches. Eles precisam de tudo, desde a cadeira que o servidor vai sentar, da mesa que o servidor vai sentar, do computador que o servidor usa, né? Ele precisa da limpeza, não vai lá o próprio servidor que tá ali no departamento limpar. Não, ele contrata uma empresa que vai vir com os serventes. Então, tudo isso é feito por licitação. E você pode, então, fazer esse meio de campo, representar esses seus clientes e ganhar altas comissões, né? E sabendo utilizar a estratégia certa de participação, ter o seu faturamento acima de 10 mil reais por mês, né? Ó lá, gêneros alimentícios, proteínas de ave, serviços de coleta, de transporte, de destinação de resíduo, prestação de serviços para manutenção preventiva, manutenção corretiva, fornecimento de peças, de elevadores, material químico, aquisição de medicamentos. Ó, gente, até vou contar uma curiosidade que aconteceu comigo, ó, sexta-feira passada, tá? Eu tava na emergência, né? Fui tomar um soro na emergência e aí chegou uma moça lá. Oi, por favor, eu sou representante, eu queria saber como é que eu faço aqui pra trazer medicação. E a menina ali da recepção já na hora falou, não, não, aqui a gente já tem tudo, a gente não pode pegar de terceiro, já deu um não ali na cara dela. Isso não aconteceria se ela fosse participar de uma licitação, né? Onde que eu tava? Só pra contar pra vocês, né? Eu fui, né, fiz uma viagem agora, tirei alguns dias aí de férias, fui pra um cruzeiro, comi um pedaço de pizza, não caiu muito bem, não sei se eu peguei uma intoxicação alimentar, se eu peguei uma virose, enfim, passei muito mal e passei a noite lá na emergência do navio, né? Tomei soro lá, tudo mais, que aí quando eu tava aguardando na recepção aconteceu esse episódio, né? Essa moça veio solicitar e na hora eu já pensei, olha, se essa moça fosse analista de licitação, ela não estaria aqui perdendo o tempo das férias dela, tentando vender ali pro navio, pra enfermaria do navio, que é particular e que praticamente não dá em nada, tá? Não dá em nada. Então se ela soubesse, se ela tivesse acesso a essa oportunidade, mas eu não podia falar pra ela que eu tava ali, eu não tava nem conseguindo falar, mal conseguindo levantar, né? Mas se ela tivesse acesso a essa oportunidade, ela não estaria passando por essa ocasião ali, aquele não que ela tomou e nada de errado com tomar ou não, mas tentando a prospecção de uma forma que não funciona, né? Com entidades privadas ali que não tem ali muito futuro. Na licitação, não. Na licitação a gente tem estratégia pra participar. É estratégia. É tiro certeiro se você utilizar a estratégia certa. É tiro certeiro. Mas você tem que utilizar a estratégia certa da participação. Não adianta você chegar aqui, né? Sem estratégia nenhuma, você chegar lá como uma rêmora, como aventureira, aí você não vai praticamente ganhar nada. Você vai perder seu tempo e vai até prejudicar as empresas que confiaram em você, sendo que você não tem ali o conhecimento, o GPS de um analista máster de licitação pra oferecer pros seus clientes, né? Vamos continuar vendo aqui, ó. Aquisição de materiais, sessão de uso, equipamentos de odontologia, gêneros alimentícios. E, ó, só hoje, deixa eu subir um pouquinho a tela, somente hoje foram publicadas, tá? Olha só. Somente hoje, no dia 23 do 1, 259 oportunidades. Eu só li 20. E a semana inteira aqui só vendo objetos. Então, só dou uma olhadinha aqui por cima aqui com você, tá? Materiais pra solda, prestação de manutenção preventiva e corretiva, coleta, transporte, gerenciamento. Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista máster de licitações, inscreva-se aqui no canal pra você não perder nenhum dos conteúdos. Tchau, 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 tchau Obrigado.